Digimon Masters Evolution Será um jogo totalmente novo? Um jogo onde iremos começar do zero? Onde nós que já jogamos Digimon Masters Online Perderemos absolutamente tudo E começaremos nesse novo Digimon Masters Evolution Totalmente do zero, sem nada Então quem gastou no Digimon Masters Todo o progresso, todo o tempo que você gastou Não apenas em dinheiro Será totalmente descartado? É uma dúvida que tá rolando aí Não é de hoje Porém sempre que sai alguma coisa nova Sobre a remasterização do DMO Acaba sempre voltando esses questionamentos Como sempre eu também venho junto com os questionamentos Pra pôr panos quentes em cima E gerar também ali um debate Pra fim de enriquecer o tema Mas o questionamento ainda fica Digimon Masters Evolution Será um jogo novo? E eu tenho resposta pra você Sim e não Exatamente Vocês vão entender aqui A gente vai conversar Eu vou mostrar algumas coisas oficiais Que a gente já tem Que o CEO já falou sobre outras vezes E por que sim e não? Sim, será um jogo novo? Sim Mas não Não perderemos tudo E começaremos do zero Como se fosse um jogo totalmente novo Um lançamento único e novo Hoje a gente vai debater sobre o Digimon Masters Evolution Se é a sua primeira vez aqui Como eu sempre peço Avalia esse vídeo com o seu like O seu dislike Fica ao seu critério, tá bom? Se você quiser comprar gift card mais barato Inclusive Caixar no LADMO mais barato Eu recomendo que você vá através do Rei dos Coins Tá aí embaixo na descrição Lembrando Se você usa no ping Conhece alguém que usa no ping Você pode estar utilizando o meu cupom de desconto de 20% Em qualquer plano que você assinar Lembrando que você pode testar no ping por 7 dias grátis Antes de assinar ele sem problema nenhum Também tá embaixo na descrição Sem mais enrolação Vamos começar aqui o tema do vídeo de hoje Digimon Masters Evolution Foi o trailer anunciado E o nome provisório dado Remaster do DMO Pra quem de repente não sabe A primeira vez que o Digimon Masters Tocou no assunto de ser remasterizado Foi em 2021 Eu cheguei a fazer vídeo na época E basicamente foi se estendendo Então tivemos primeira notícia em 2021 Depois no final de 2022 E esse ano de 2023 Já tivemos duas vezes o assunto Sendo colocado em pauta Porém nunca com uma data mesmo Ou um trailer até então Essa semana agora finalmente tinha saído Eles soltaram o trailer De como vai ser o jogo Vocês provavelmente vão estar vendo o trailer aí no vídeo Tá? Vou pôr pra vocês estarem olhando Só que com a chegada do trailer E o pessoal vendo que o jogo vai passar por uma remasterização assustadora O jogo vai ficar muito diferente visualmente A gente consegue ver a movimentação Ali no geral é igual a do DMO Só muda que tem mais detalhes Mais coisas ali pra enriquecer Deixar o jogo mais bonito O mapa em si tá muito mais bonito Porém você pode ver que a mobilidade E etc O jeito que o Gremon ataca E o ataque básico Skill É padrão Tá igual Só que mais bonito Só que claramente Vem as teorias de Ó Mas e se o Digimon Masters Evolution For um jogo a parte Do Digimon Masters Online Que a gente já joga Tem essa teoria Lembrando que toda teoria É válida Tá gente? É uma teoria Afinal de contas A teoria ela nunca é confirmada Então tá todo mundo liberado aí Teorizar o que quiser Porém a gente não pode fugir De algumas coisas Que o próprio jogo Já deixou claro Já deixou ciente Que muitas vezes As pessoas acabam esquecendo Na hora de teorizar As suas teorias Na hora de pôr em prática De falar sobre as suas teorias Esquecem de pôr em pauta Algumas coisas que o jogo Já deixou bem claro pra nós Vamos voltar pra uma nota Que eles soltaram No final de 2022 Dia 10 de dezembro de 2022 Inclusive tem vídeo aqui Sobre essa nota Falando do atraso Da remasterização Porque eles tinham falado Em 2021 Lá no começo E depois não falaram Mais de remasterização Ficou até A comunidade ficou até Pensando que ia ficar Por isso mesmo Que não ia ter mais Porém não No final do ano de 2022 Eles soltaram uma nota E etc Eu vou pôr na tela aí pra vocês Essa parte que diz o seguinte Gostaria de dizer Que estamos trabalhando duro Para que você possa jogar Em um ambiente Remasterizado Além disso Nossa empresa é responsável Pelos Digimons Mercadorias Itens e etc Que os Tamers possuem Estamos trabalhando duro Para transferir E usar todas as coisas Que temos no jogo Para que os domadores Não sofram Nenhum inconveniente Ou seja Eles estão deixando bem claro Que eles estão trabalhando Em cima Principalmente Para que quando Haja essa remasterização Nós jogadores Que temos diversos itens Já temos Digimons Já Enfim Investimos muito tempo No jogo Como eu já tinha falado Não tenhamos problema Quando o jogo atualizar E for remasterizado Então já cai por terra A Ao Acho que o jogo Vai remasterizar E a gente vai ficar Totalmente zerado Não vai ter nada Vai começar do zero Isso não vai acontecer Tá bom? Fica tranquilo Não faz o menor sentido Isso acontecer Tem um pessoal Que Ah Eu gostaria que começasse Todo mundo do zero Essa pessoa Ela não está em sã consciência Provavelmente Provavelmente A pessoa que deseja Que todo mundo Comece do zero E sem nada Provavelmente Me desculpa o termo de falar É um noob Tá? É um cara que não joga o jogo Que nunca investiu Muito tempo no jogo Não estou falando nem de dinheiro Tá? Nunca investiu muito tempo E não tem uma conta Digamos assim Com um progresso Relativamente avançado Porque qualquer um Que jogue o jogo E tenha um mínimo de progresso Um mínimo de conquista Ele não vai querer Que sua conta Seja resetada Isso é meio que óbvio Então só pra deixar claro Nessa parte do texto aí Eles deixam bem claro Que eles estão trabalhando Pra transferir E etc Pra trazer os itens Os Digimons Tudo que os Tamers possuem Sem nenhum problema Outro detalhe Que mostra inclusive No trailer E as pessoas Mesmo assim Continuam Não Provavelmente Vai ser um jogo novo Um jogo a parte E etc Reparem que no final Do trailer Do Digimon Masters Evolution O trailer que saiu Essa semana No final Tá escrito Digimon Masters Evolution E embaixo tem Mega Update O que que é um update O que que é um update É literalmente uma Grande atualização Mega atualização Que é quando o jogo Vai passar da Inguine Do jeito que ele é Agora Pra nova Pra nova Inguine Pra remasterização De fato Então eu quero dar um exemplo Aqui pra vocês Que Um exemplo De forma bem burra Mas vai ficar Vai ficar bem nítido O jogo é novo? Sim e não Imagina comigo Imagina aí o programa Por exemplo Do Do Gugu Liberato Do sonhar Mais um sonho Impossível Vocês lembram que tinha um programa Onde eles Derrubavam a casa E construíam a casa De novo No mesmo local A casa é no mesmo local A pessoa que mora naquela casa Ainda vai dizer Essa é minha casa Certo? Da mesma forma que era antes Só que aconteceu A casa que antes De repente não tinha teto O chão era furado Não tinha privada Basicamente a casa passou Por uma nova reforma Então agora a casa Tá pintada A casa tá bonita A casa tá com móveis novos Ainda é a sua casa Porém ela passou Por uma grande reforma Dá pra dizer Que é praticamente Uma outra casa De tão irreconhecível Que ela ficou? Sim Dá pra você falar Pô é uma outra casa Porém ainda é A sua casa Ainda tá no mesmo local Onde era a sua antiga casa É isso que eu quero Que vocês entendam Então é um jogo novo? Praticamente sim Porque ele vai ser refeito A engine do zero Os gráficos do zero Praticamente um jogo novo É uma nova casa Foi totalmente arrumada Reformulada Reconstruída Porém Ainda será a sua casa Você que já joga o jogo Já tem conta Já gastou tempo Dinheiro Quem joga aí Desde o beta No NA Não importa Quem já gastou Mil reais Dez mil Cem mil reais Na sua conta Tudo isso que você tem Será trago Pra essa nova casa Que é no mesmo local Só vai mudar Que ela vai tá nova Ela vai tá mais bonita Vai tá mais atualizada Então sim É praticamente um jogo novo Mas ainda é o jogo Que a gente conhece Não será Dois jogos diferentes Ou vai ter o DMO E vai ter o DMO Vai ter o Digimon Masters Online E também vai ter O Digimon Masters Evolution Não Eles já deixaram claro Como vocês viram aí no texto Que eles estão trabalhando Pra transferir Digimon Um item Etc Dos Tamers Para um ambiente Remasterizado E no próprio trailer Do Digimon Masters Evolution Embaixo tá Mega Update Ou seja Grande Atualização Que vai ser quando O jogo vai mudar Em Guinea Etc E aí Todo mundo vai passar Pra nova Em Guinea Então fiquem tranquilos A sua conta Não vai desaparecer A menos que tenha Algum tipo de erro E etc Mas não A intenção não é Existir dois jogos Paralelos Não é Reiniciar todo mundo Do zero Então se você já Gastou milhares de reais Na sua conta De tempo Você já tem Truvice Algum Triple S Mais Tudo isso vai ser perdido Porque ninguém vai ter nada Não Isso não vai acontecer De toda forma Essa é a minha opinião Baseada em fatos Ok Eu estou me baseando No que O CEO Fala pra gente O que o CEO Postou pra gente E o que a gente tem Em trailer também Essa minha opinião Ela não é baseada Em vozes da minha cabeça Ela é baseada No que a gente tem De informação Então se você for teorizar Teorize em cima Dessas informações Que temos Oficial Beleza? No final do trailer Eles deixam claro Que o jogo vai ficar Pra 2024 Deu entender Deu entender Que o lançamento É pra 2024 E que no começo Do ano No primeiro semestre Do ano que vem Terá o CBT Que é um beta No caso Provavelmente um beta Fechado Ainda não informaram Data, mês exata Porém É só me acompanhar aqui Que se tiver um beta E eu conseguir o acesso Desse beta Com certeza Vai ter conteúdo Aqui De toda forma Muito obrigado Por ter chegado Até aqui Tamo junto Valeu Falou Tchau Tchau